Portas abertas novamente na Disneylândia de Hong Kong. O parque temático passou os últimos cinco meses fechado por conta da pandemia de Covid-19. Os visitantes ostentaram as tradicionais orelhas do Mickey Mouse, junto às máscaras obrigatórias. A partir de agora, controle de temperatura, cartazes lembrando a importância do distanciamento social e estações com distribuição de álcool em gel fazem parte da rotina da filial asiática. A cadeia de parques temáticos da Disney foi duramente atingida pela crise do novo coronavírus. Esta é apenas a segunda unidade a reabrir após a filial de Xangai. Hong Kong foi uma das primeiras regiões a relatar infecções pelo novo coronavírus. A ex-colônia do Império Britânico conseguiu conter rapidamente o contágio, com apenas cerca de 1.100 casos e quatro mortes. O setor turístico local está ansioso para retomar as atividades. Protocolos já foram estabelecidos. Os visitantes devem passar por verificações no aeroporto e cumprir uma quarentena doméstica de 14 dias. Reuniões de até 50 pessoas estarão autorizadas a partir da próxima sexta-feira.